Uma coisa é inevitável. Vira e mexe, nós nos deparamos com a necessidade de usarmos planilhas eletrônicas para nos auxiliar no nosso dia a dia e nossa contabilidade, seja na empresa que nós trabalhamos, seja até para o nosso controle de gastos pessoais, seja para a projeção dos nossos lucros ou perdas no mercado financeiro. Com maior ou com menor intensidade, todo mundo basicamente, na nossa era de informação, depende de planilhas eletrônicas. Dessa forma, o Google Docs, o suíte de aplicativos da Google, também fornece um aplicativo específico para a confecção dessas planilhas e o aplicativo similar muito famoso, os aplicativos muito famosos que nós temos similares são o Microsoft Excel e o aplicativo de planilhas do OpenOffice. Mas mais uma vez, o que eu estou mostrando para vocês é a solução do Google, que tem a característica de ser nas nuvens, ser online, sem a necessidade de você instalar esses aplicativos. Existem diversas formas de criar, para criarmos uma nova planilha, seguindo o mesmo estilo que nós fizemos para a criação de novos documentos, eu posso importar uma planilha existente, seja do OpenOffice ou seja do Excel, que esteja no meu computador, eu posso importar e converter para o formato do Google de forma automática, eu posso criar uma planilha a partir de um template, a partir de um modelo que esteja em alguma galeria, nós vimos algo similar quando nós criamos o template de um site com o Google Sites, nós podemos também fazer isso para planilhas, para documentos e diversos outros artefatos, e também nós podemos criar uma planilha do zero. Para criar uma planilha do zero, basta eu clicar em criar e selecionar a opção planilha. Uma nova aba vai ser aberta para nós e nós poderemos, por exemplo, trabalhar na nossa planilha, que conforme vocês podem ver, é dividida em uma matriz de linhas e colunas, as colunas com as letras do alfabeto e as linhas numeradas com números inteiros. Eu posso, por exemplo, usar uma planilha, talvez, para calcular as notas dos meus alunos, onde eu poderia ter, por exemplo, aqui o aluno, aqui eu poderia ter nota do trabalho 1, Nota, avaliação, são 1, nota total, por exemplo, status, para dizer se ele foi aprovado ou reprovado, coisas desse tipo. Então, eu vou poder fazer, criar nossas planilhas, aí eu vou lançando as notas aqui e automaticamente vai calculando o total, sem eu ter que usar calculadora ou algo do tipo, ou fazer na mão esses cálculos que são totalmente propensos a erros. Mais uma vez, eu preciso dar um nome para a minha planilha, vou fazer um nome, talvez, notas, são alunos, Google Docs, por exemplo, poderia ser uma planilha com esse nome, então nós já temos uma planilha, podemos confirmar isso na nossa lista de documentos, temos agora a planilha Notas dos Alunos do Google Docs, se eu quiser renomear, posso renomear, só selecionar a planilha, lembrando que eu tenho a opção mais aqui, renomear, talvez agora eu quero Notas, treinamento, Google Docs. Está lá, nossa planilha já foi criada, e inclusive já está visível na nossa lista de documentos. e aí e aí